Oi gente do meu canal Ah da minha escola Ah, você tá amiguinho da escola também? Oi, eu acho que tô indo a minha escola Da escola Agora Olha como é só de helada Oi gente, os docinhos Como é o nome disso aqui? É o meu sabor Empadinha de limão Você comeu três Eu não vou comer mais, eu trouxe Aqui mais Isso aí é pão delícia Tem mais um Esse são os beijinhos Esse é o que? Os beijinhos Ah tá bom Esse são os beijinhos Aqui são os leites que estão na promoção E os negócios O que? Esse são os negócios dos bolos Tem mais assim Batê, 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 batê Se inscrevam no nosso canal Depois se inscrevam no canal dela Ah, é o Anifício também Salvador Ah, é o Anifício também Ah, é o Anifício também